O gosto pelo desenho e pela pintura sempre cá esteve desde criança, mas em 95 eu decidi que tinha que fazer algo que eu gostava e procurei uma senhora que eu sabia que pintava e que dava aulas se ela sabia pintar azulejo, que sempre foi a minha paixão e acontece que ela não pintava azulejo, pintava porcelana, mas eu gostei tanto das peças que eu lá vi e da maneira dela ensinar que eu pensei que com azulejo ou sem azulejo eu venho para aqui aprender a pintar. Fiz um curso no Museu do Azulejo, em Lisboa, que se aprende as tais técnicas e a partir daí desenvolve-se e cria-se e fazendo muita agenera e misturando materiais, por exemplo, o barco ou o azulejo, que se conseguem coisas bem bonitas e bem originais. O meu pai era habilidoso a fazer coisas de mão, mas pintura isso não, não conheço ninguém. Deste país não dá para viver da arte só, ou seja, se tem um nome feito e se vende uma peça que dá para viver seis meses, ou então não. Lá vem uma pessoa ou outra que quer, por exemplo, um painelzinho com hormônio da casa, pequenas coisas. Porque as pessoas não têm a ninguém, gostam, querem aprender, tenho duas ou três pessoas que estão a aprender e que gostam. Por exemplo, o ano passado dei um curso ali na junta de freguesia de Ferreiras. Foi a única junta de freguesia ou câmara que se interessou, a nível do algarve todo, foi Ferreiras. No final do curso fizemos uma exposição e toda a gente gostou muito. Foi muito interessante, porque eu optei pelo azulejo porque é uma arte tão enraizada em Portugal e que está tão pouco divulgada e tão mal tratada, que eu acho que é uma pena. Por exemplo, você vai, se calhar de norte a sul do país, em várias galerias de arte, só vê óleo, 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 o acrílico. De azulejo não vê exposição nenhuma. Por isso eu tento divulgar o azulejo, porque é uma coisa que eu gosto muito e faço e tenho muito prazer em partilhar, tanto em ensinar como a mostrar. A maioria das pessoas quando se fala em azulejo imaginam só o nosso colonial azul e amarelo e não sabem a infinidade de técnicas que se pode fazer num azulejo, que se pode aprender num azulejo. Eu gostaria muito de partilhar este, pronto, esta arte, porque é uma coisa que eu gosto tanto e tenho pena que não, que as pessoas não se interessem. Fico triste, por exemplo, quando vou a uma galeria, ali a Albufeira, por exemplo, ver uma exposição e não há ninguém e estou sozinha. Pronto, acho que isto está muito pouco, faz-me, não sei, a cultura não está muito nas cabeças das pessoas, nos hábitos das pessoas, ir visitar uma exposição, ir... é uma questão de mentalidade, não é, senhor? ... 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